Mexe que mexe, requebra, vem e vai Desce que desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E vem e vai, e vem e vai Mexe que mexe, requebra, vem e vai Desce que desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E vem e vai, e vem e vai Você mexendo, requebrando nesse vem e vai Você descendo, rebolando, tu é demais Mas agora mexe, remece, balança, requebra E vem, vem, vem e vai Mexe que mexe, requebra, vem e vai Desce que desce, requebra, vem e vai Sobe e desce, rebola, vem e vai E vem e vai, e vem e vai Mano, essa popouzuda, quando dança eu perco a linha Seu digado sedutor, ai meu Deus, mas que gracinho Com a mão no pescocinho, desliza pro peitinho Escorrega pra cintura, eu disse, põe no joelhinho Você mexendo, requebrando nesse vem e vai Você descendo, rebolando, tu é demais Mas agora mexe, remece, balança, requebra E vem, vem, vem e vai Mano, essa popouzuda, quando dança eu perco a linha Seu digado sedutor, ai meu Deus, mas que gracinho Com a mão no pescocinho, desliza pro peitinho Escorrega pra cintura, eu disse, põe no joelhinho